Alpine registra lucro, Hamilton chegou a ter contato com Ferrari e Red Bull numa guerra com a Honda, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias começando com a Alpine. A equipe francesa não terá mais grandes atualizações do que foi confirmado pela própria equipe, porém terão ali uma ou outra atualização menor. O foco está quase que exclusivamente no carro de 2024. Então a equipe já está mudando o seu foco, que é normal nesse período do ano, pessoal que não tem muito mais o que fazer, seja para subir na tabela, ou às vezes defender uma posição na tabela, foca mesmo no próximo ano e a Alpine, que está bem bagunçada, acaba sendo também uma escolha inteligente. Mas não para por aí o caso Alpine. A equipe registrou um lucro na casa dos 26 milhões de libras em 2022. No período em que começam a sair os resultados financeiros de cada equipe, nós temos uma Aston Martin, como citamos recentemente, tendo prejuízo, mas esse prejuízo vindo muito por conta do investimento que a equipe está fazendo nas suas instalações, etc. A Alpine registra lucro. A receita foi, inclusive, de 201 milhões em 2021 para 249 milhões de libras, um ganho aí de 23%. E por mais que as operações tenham sido afetadas pela inflação, também conseguiram ver uma melhoria na margem operacional de 37%, resultando em um lucro de 36 milhões de libras. Após o abatimento dos impostos, o valor dos lucros fica na casa dos 26 milhões de libras. E também foi dito que eles reduziram o investimento em marketing que antes era de 60 milhões para 42 milhões, refletindo o fato de ter aumentado as receitas de outras fontes. O curioso disso tudo é que a Alpine tem mais de 800 funcionários, inclusive aumentou de 820 em 2021 para 871 em 2022, enquanto a Aston Martin, que é o paralelo que a gente está fazendo aqui, duas equipes de meio de pelotão e tudo mais, tem pouco mais de 500 funcionários. E isso, mais uma vez, nos mostra que a Aston Martin gastou muito no investimento nas suas novas instalações, enquanto a Alpine se manteve estável em termos de pessoal, de operações, e com isso conseguiu gerar um lucro ainda mais que temos hoje em dia, o tão falado teto orçamentário. Mas daí são boas notícias para a Alpine, a gente espera ver esse tipo de coisa refletindo na pista também, não adianta apenas ficar nos números. Agora vamos falar de Lewis Hamilton, isso porque, mais uma vez, Hamilton disse que teve conversas casuais com a Ferrari. Falando ao Blick, portal alemão, o heptacampeão afirmou que não chegou a ter um contrato na mesa, ele nunca chegou nesse nível com a Ferrari. Mas repetindo aquilo que ele já havia dito lá para 2017, 2018, teve conversas com a Ferrari, não chegou a ver um contrato, foi algo mais casual mesmo. O que não ficou claro necessariamente é se está falando desse período atual em que ele ficou naquele lenga-lenga com a Mercedes para renovar. Acredito que sim, pelo que eu entendi lendo a matéria, foi sim nesse período agora, a Ferrari deu uma sondada, deve ter chegado, e aí Hamilton, como é que está? Vamos ver aí, quem sabe a gente não anda junto. Só que o Hamilton falou que apesar de conhecer muita gente boa lá, ele não se sente pronto e nunca se sentiu pronto para ir para a Itália. E falando sobre o contrato dele com a Mercedes, toda demora, ele atribuiu isso aos detalhes, à discussão de detalhes contratuais, que hoje em dia os contratos são livros, tem 200 páginas e isso leva dias, porque ele gosta de ler tudo, de negociar tudo certinho, bonitinho. Também teve uma outra matéria falando que o que estava travando ali algumas questões contratuais, era o fato do Hamilton querer ser 100% da Fórmula 1 de quinta a domingo, mas no outro período não ter muito essa responsabilidade, principalmente comercial, com a Mercedes. E nós sabemos que o Hamilton está em posição de pedir esse tipo de coisa, ele pode simplesmente falar, eu não quero fazer e não vai fazer e do mesmo jeito vai assinar o contrato, porque é um hépto campeão que ainda está rendendo muito bem. Então por mais que tenha demorado um tempo maior do que o esperado, não houve, vamos dizer assim, um problema sério na negociação contratual entre Hamilton e Mercedes. São mais duas temporadas juntos, provavelmente o último contrato do Hamilton e essa estabilidade é o que a Mercedes quer até 2025 para poder se manter na busca à Red Bull. Mas e aí, gostaria de ver o Hamilton indo para a Ferrari ou tá bom aí na Mercedes? Fala aí nos comentários. Agora vamos encerrar o nosso vídeo com uma notícia bem interessante, tá lá no Fórmula Fashion, que é o seguinte, Red Bull e Honda estão em uma guerra fria, vamos assim dizer, numa paz armada, como é dito inclusive na matéria. O que que acontece? Nós sabemos que o motor Honda vai para Aston Martin no novo regulamento de motores e a Red Bull vai passar a ser Ford, motor Red Bull Ford. O Helmut Marco já disse ao automotor Unisport que a Red Bull não pode nem alterar configurações e mapas, essas operações são realizadas pelo pessoal da Honda que fica lá no circuito, ou seja, a liberdade que a Red Bull tinha antes com a Honda já não existe mais. E em contrapartida, o presidente da Honda falou que a Red Bull conta absolutamente nada sobre o novo motor para 2026 e a Honda também não fala nada para a Red Bull em termos de desenvolvimento. E que a Red Bull tem um bom nível de conhecimento sobre a unidade de potência, porém, ainda são os responsáveis pelo desenvolvimento e por todo o processo, portanto, a maior parte do know-how permanece com a Honda, por mais que a Red Bull tenha um certo conhecimento. Ou seja, os dois estão ali parceiros, a Honda continua fazendo os motores da Red Bull até 2025 e tudo mais, só que ninguém dá mais dados um para o outro. É algo parecido com o que rolava entre McLaren e Honda dali quando já estava para acabar a parceria. E isso é curioso porque fica uma situação um pouco estranha pelos próximos dois anos. O que acaba sendo bom para a Red Bull? Os motores estão congelados, então a Honda não pode, vamos assim dizer, entre aspas, prejudicar a Red Bull com a falta de um desenvolvimento mais agressivo. Como todo mundo está congelado, então vai ficar por isso mesmo o motor até 2025, no máximo a Honda vai suprir ali uma necessidade de às vezes corrigir um probleminha de confiabilidade, ou algo assim, até porque não é bom para o marketing da Honda ter um motor quebrando e tal, não que tenha acontecido esse ano, né? O motor Honda está bem confiável no geral, mas não é bom para o marketing. Agora, a questão do know-how foi bem curiosa para mim, porque um dos pontos fortes dessa nova divisão de motores da Red Bull é que ela contratou muita gente da Honda e está se utilizando muito desse know-how da Honda. É claro que o pessoal da Ford vai chegar e tal, está ajudando lá já, na verdade, só que o pessoal da Ford não está fazendo motor de Fórmula 1 há alguns anos como a Honda. E isso impacta diretamente em como você lida com problemas que estão surgindo. Às vezes a Ford vai passar por algum problema que a Honda já passou e já vai ter o conhecimento para acabar com esse problema de uma vez, enquanto a Ford talvez bata a cabeça por um tempo, apesar de ter alguns funcionários da Honda ali, ex-Honda no caso, trabalhando nesse Red Bull Power Trends. Mas está aí uma pequena guerra fria acontecendo entre Red Bull e Honda. Vamos ver em 2026 quem vai se sair melhor, se a Honda vai fazer um motor muito forte para a Aston Martin ou se a Red Bull é quem vai sair por cima e vai se manter no topo, ou pelo menos brigando com os cabeças. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Te convido a entrar na Instant Gaming para comprar os seus jogos e gift cards pelo link do canal, que você economiza uma grana e ainda nos ajuda. Um grande abraço, valeu e falou!